Aurena dozela vem ver meu touro variar Já estou no seu terreiro com meu batalhão Cantando belas toadas pra alegrar teu coração E aí? Madre divina, minha eterna paixão Contigo eu vou percorrer a ilha Cantando o boi pra São João Como é? Madre divina, minha eterna paixão Contigo eu vou percorrer a ilha Cheguei, cheguei Aurena dozela vem ver meu touro variar Cheguei, cheguei Aurena dozela vem ver meu touro variar Já estou no seu terreiro Aurena dozela vem ver meu touro variar Já estou no seu terreiro Amém. 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 Amém.